Olá pessoal, muito bom dia para todos vocês. Está entrando no ar o programa do canal dos livros apócrifos. Um prazer. O meu nome é Denilson, como vocês já acompanham aí da internet. Hoje eu vou trazer uma informação para todos vocês, muito importante. Vou trazer a Bíblia, King James, a Bíblia do João Ferreira de Almeida, que é importante vocês verem que está na Bíblia, tá pessoal? É importante você ver que está na Bíblia, para você não dizer que eu estou inventando algo. E depois vamos passar pelo livro apócrifo. Vamos ler o livro apócrifo para todos vocês, para vocês testificar de que o que está na Bíblia está no apócrifo, que aquela história que contaram, que os apócrifos não são livros inspirados, vai vendo. Então vai ter alguma história que você vai começar a entender. Veja bem, gente, eu vou trazer uma informação para vocês fazerem a sua ideia. Não se guiar por ideia de pastores, de padres, de reverendo, de intelectuais. Não. Vocês vão ler e vocês vão fazer a sua análise e vocês vão julgar. Tá bom? Ok? Esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. E aproveitando aqui, já deixa o seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, DRM Rodrigues, o canal dos livros apócrifos, tá bom? Livros apócrifos, tá? Vamos lá? Vamos ao que interessa? Vamos ao que interessa. Vamos lá. Bom, os senhores estão vendo aqui a passagem do livro de Gênesis. Gênesis, que é o segundo livro da Bíblia, no capítulo 2, versículo 7. Tá dizendo o seguinte. Então, vou aumentar aqui para você ler junto comigo. Então, o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, ó, feito de argila e soprou em sua genarina o fôlego da vida e o homem tornou-se a ser um ser vivente. Então, aqui tem a criação do homem. O homem foi criado no sexto dia. Então, o homem foi criado segundo a imagem e semelhança do Pai Altíssimo. Até aí, Denilson, eu sei isso aí, que o homem foi criado do pó e o pai, né, que todo mundo chama de Deus, o soprou nas narinas e ele voltou no ser alma, fôlego de vida. Então, aí está o grande segredo que as pessoas não conhecem, mas nós vamos trazer para você. Fôlego da vida. Fôlego. Então, o nosso pulmão, ele tem um movimento chamado, esse movimento, ele, você inspira e expira. expira e inspira. Esse movimento, esse movimento de soltar o ar e de puxar o ar, vocês têm que pesquisar, não sou eu que estou avisando, não. Ele aponta para o nome daquele que nos criou. Ele aponta para o nome daquele que nos criou, que é o Iarro, que é o movimento do... Quando você puxa Iar, quando você solta... Iarro. Esse é o movimento do nome verdadeiro do Pai, que não é Deus, tá, pessoal? Deus é um adjetivo. Deus pode ser qualquer coisa. Agora, o Pai... Você lembra que o Messias só chamava ele de meu Pai, não chamava ele de meu Deus, chamava ele de meu Pai. O que eu quero trazer para vocês não é sobre isso, não. Isso aqui é só uma ideia para você entender. Nessa Bíblia aqui, ó... Essa Bíblia aqui é a Bíblia... Essa Bíblia aqui é a Bíblia Imaculada Escritura. Está dizendo aqui, ó... E o Eterno Iarro... Está vendo lá? Gênesis capítulo 2, 7. O Eterno Iarro... O Iarro aqui, tá, gente? Está com H, mas é sem H. E o Eterno Iarro formou... Formou o homem do pó da terra. Formou... E soprou-lhe nas narinas. E o fôlego de vida. E o homem tornou-se um ser vivo. Ok? Então o homem tornou-se um ser vivo. Bom, daí você já está sabendo. Agora, o que você talvez não saiba... E que eu quero trazer para você aqui essa informação... Por favor, não passe... Não passe esse vídeo. Por favor, fique conosco aí. Fique grudadinho conosco... Que eu vou te mostrar algo sensacional. Bom, nós já vimos na Bíblia... Que o homem foi feito do pó da terra. Certo? Certo. Agora vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Deixa eu diminuir aqui... Para eu mostrar algo interessante para vocês. Vamos lá. Deixa eu ir lá para onde eu tenho que ir. Vou passar o meu slide aqui... Que eu já vou mostrar para vocês aqui. Olha que fato interessante. Essa Bíblia aqui, pessoal... É a Bíblia... Essa Bíblia que eu estou lendo... Que eu vou ler aqui agora com vocês... Essa é a Bíblia Apócrifa. Bíblia Apócrifa... Deixa eu tirar esse óculos. Esse óculos está muito... Bíblia Apócrifa. Na Bíblia Apócrifa... Que também tem aqui, tá, pessoal? Ó... Nesse livro também... Que é Apócrifa, tá, pessoal? A Bíblia Apócrifa... Você pode adquirir ela de 0,800. Coloca aí no seu Google... Coloca assim, ó... Bíblia Apócrifa Grátis. Bíblia Apócrifa Grátis. E você vai adquirir. Olha aqui, ó... No prefácio aqui tem o segundo livro de Adão. Não sei se vai dar para vocês verem. Deixa eu ver se dá para aumentar aqui... Para vocês verem. Eu acredito que dê para ver sim, ó... No segundo... No índice aqui, ó... O segundo livro... O segundo livro de Adão e Eva, ó... O segundo livro de Adão e Eva. Tá vendo aqui? Ele tem também aqui nesses Apócrifos. Essa Bíblia aqui, ela é um resumão. Essa Bíblia é um resumão. Essa Bíblia, ela é um resumo. Agora, o que eu quero trazer para vocês aqui... Se eu não me engano, isso aqui vai ser base do nosso... Do título do nosso vídeo. Vamos falar sobre... O pó da terra. E vamos falar sobre Caim e a sua descendência. Mais uma vez, vamos trazer essa história do Caim para você entender. O que eu quero mostrar para você? Eu quero mostrar três coisas importantes para você. A primeira dela. A primeira coisa importante. Que o pó e o barro que foi feito o homem era uma argila preta. Era uma terra preta. E eu vou te explicar por quê. Porque o homem... O primeiro homem foi preto. Não era um homem branco. Preto. Por quê? O pó da terra... Vou te explicar... Cientificamente, tá, pessoal? Vocês vão entender. A segunda informação... A segunda informação... Eu vou falar sobre... Olha o que eu vou falar, hein? Sobre o Jardim do Éden. Essa informação é muito importante. E a terceira e última informação... Jardim do Éden. O homem foi feito da cor preta. E você vai entender por quê. Então, cor preta, Jardim do Éden e onde tudo começou. Você está assustado com o que eu vou te falar? Não se fica, não. Preste atenção. Então, você vai pegar a Bíblia. Para você baixar e ter essa Bíblia... Você vai entrar no Google e vai digitar lá... Bíblia apócrifa grátis em PDF. Bíblia apócrifa grátis em PDF. E aí, você vai fazer o download dessa Bíblia. E você vai abrir nesse livro aqui, ó. Segundo livro de Adão e Eva. Esse livro não está na Bíblia do João Ferreira de Almeida. Esse livro não está aqui. Porque esses livros foram retirados pelos concílios da Igreja Católica Romana. Esses livros não eram importantes para você saber sobre a vida de Caim. Porque você sabe que o Caim fugiu do paraíso. Fugiu do local onde ele estava, do Monte Hermon. Para onde ele foi? E depois diz que Caim foi para a terra que estava um montão de gente. Então, a Bíblia está dizendo, num primeiro momento, que Adão foi o primeiro homem. E, no mesmo momento, está dizendo que quando Caim, que matou Abel, desceu o Monte Hermon e se abrigou em uma cidade, já existia... Como é isso? Me explica isso aí, Denilson. Quer dizer que já existia pessoas no mundo? Adão não foi o primeiro homem? Não. Não. Existiu a primeira criação que foi a criação do homem, do macho e da fêmea homem. Essa criação está no sexto dia. Sexto dia, gente, é um milênio, é mil anos. Não é um dia, não. É mil anos. Mil anos. E, nesses mil anos, houve a criação do homem, houve a criação de uma fêmea, que tem uma história que vocês não conhecem, que é a tal da história da Lilith, que muita gente já está descobrindo agora. E, posteriormente, tem a história da criação de um homem diferente, de um homem moldado pelo próprio pai para substituir esse homem que o pai fez na primeira oportunidade. Ok? Peraí, Denilson. Pô, a história está meio confusa. Você vai me explicar isso? Eu vou te explicar. Então, Adão foi feito propositalmente para ser colocado no paraíso. Paraíso é uma dimensão ao lado da terra. Paraíso é uma dimensão, é um mundo espiritual que é colocado lá da terra. As nossas almas, veja bem, nós somos dotados de corpo, de alma, de espírito. Nós somos descendência do homem que foi criado por Iarro e colocado no paraíso. Claro que nós fomos criados depois da queda desse homem, do homem ter sido expulso desse local e ter vindo para esse planeta, para essa terra. E aí, eles teriam que ficar em um lugar bem alto, num monte, chamado Monte Hermon. Eles teriam que ficar lá e guardar aquele local lá até a vinda do dilúvio. Porque o dilúvio já... Adão já sabia que ia cair dilúvio na terra. Já sabia que haveria uma corrupção do gênero humano. Já sabia que o homem ia chegar a estágios sabe que era imprescindível fazer um reset. Como está acontecendo agora no nosso tempo. As coisas estão chegando num nível que não tem mais espaço para o pai, devido ao tamanho da maldade, o tamanho da perversidade, o tamanho da ambição, da ganância. Tudo isso está... E da maldade que está intrínseca nesse mundo. Eu vou falar essas três histórias para você. Depois de haver, no capítulo 20, do segundo livro de Adão, depois de haver Caim descido a terra... Aí, olha aqui o detalhe. A terra do solo... Eu quero frisar isso aqui. A terra do solo escuro. Aí eu pesquisei. Eu pesquisei. Eu vou mesclar uma informação com a terra do solo escuro. Olha aqui, gente, o que eu descobri. Eu perguntei para o Google. Está vendo aqui em cima? Qual o lugar no mundo que tem mais terra preta? Eu perguntei para o Google. Qual o lugar no mundo tem mais terras pretas? Olha o que o Google respondeu. As terras pretas encontradas nas margens do rio Amazônia são um dos solos mais ricos e nutrientes do mundo. Isso tem lógica. Se o pai pegou o pó da terra e formou o homem do pó da terra, claro que teve outros elementos, mas ele formou o homem do pó da terra, ele teria que formar não de uma terra fraca, não de uma terra sem nutrientes. Ele teria que formar esse homem. E isso indica muito a ideia de que Adão era preto. De que essa terra deveria ter muitas partes que pudesse ter nutriente. E isso está mais do que provado. Tá bom, pessoal? Então, a terra preta encontrada nas margens do rio Amazônia são um dos mais ricos nutrientes do mundo. Então, na Amazonas, nós temos as maiores quantidades de terra preta. O que quer dizer isso, Denilson? Para você, meu amigo telespectador, e para mim. Eu ligando a minha linha de raciocínio, lógico, eu vou entender que essas terras do Jardim do Éden que a Bíblia fala é a Amazônia. Aí vem outra informação, talvez, que você vai ficar assustado. A Amazônia não é só lá em cima no nosso mapa, não era constituída só do estado do Pará ou do estado da Amazônia, não. Aí que está. A Amazônia, gente, era todo o continente sul-americano, todo, incluindo Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai. Esses países, toda a Argentina, todos esses países, Colômbia, todos esses países compõem o paraíso. A Amazônia. Nossa, Denilson. Se todo esse local compõe o paraíso e a Amazônia, inclusive o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Maranhão, todos os países, todos os estados que compõem o nosso Brasil, é a Amazônia. Nós estamos morando na Amazônia. O Rio Grande do Sul é a Amazônia. O Rio de Janeiro é a Amazônia. O Rio de São Paulo é a Amazônia. Inclusive, antigamente, todos esses estados aqui, compondo a rede sudeste, era tudo São Paulo. Era a Amazônia. Tudo isso aqui é a Amazônia. E outra informação importante. A Arca de Noé partiu daqui para o que eles chamam de Monte Ararat. Uau! Isso é informação muito forte. Então, nós estamos trazendo informações que talvez você não conheça, que talvez o teu pastor não conheça, que a Globo não vai mostrar, que o SBT não vai mostrar, que os livros acadêmicos do MEC não vão mostrar. Sabe por quê? Os livros que nós temos acadêmicos do MEC e toda essa cadeia de ensino veio oriunda dos padres. E os padres são romanos. Entende o que eu estou te falando? Você está começando a entender? Como você foi enganado, como você não conhece a verdade, e essa verdade é muito mais forte do que muitas outras verdades que estão acontecendo por aí. Então, logo, logo, a sua mente vai despertar. Se aqui era o local em que o pai criou o homem, Adão foi criado do pó daqui da Amazônia. E, Nilson, que informação é essa? Claro, eu quero que você pesquise, tá? Olha aí, olha aqui, eu trouxe foto da terra que foi feita, Adão. Olha aí, a terra preta. Olha aí, essa terra preta que só tem abundância aqui no Brasil. Inclusive, para os plantios, é utilizada a terra preta, tá, pessoal? A terra preta é a mais utilizada. Tem mais informações, olha aqui, ó. Olha essa informação legal. Terra preta de Índia, aí. Solo normal amazônico, olha aí, ó. Solo normal. Um tesouro deixado por antigas civilizações indígenas, olha aí, ó. Terra preta, olha aqui, ó. Olha aqui, pessoal, ó. Camada mais profunda, rica de nutrientes. Martéria orgânica cinza, carvão vegetal e traço de cerâmica. Essa é a terra preta, que a maioria está sendo, né, a Amazônia está sendo devastada, e vocês sabem disso. Só a Norte, que é a outra parte da Amazônia, já foi devastada há muito tempo. Com a construção de grandes cidades, cidades do Rio de Janeiro, cidades de São Paulo, cidades da Bahia, cidades de Minas Gerais, todas as cidades aí foram criadas dentro da Amazônia, já destruíram, desmataram, acabaram com a fauna dentro da Amazônia. Que é a verdadeira Amazônia. O que você está falando é forte, hein? Olha aqui, a medição do solo preto. Olha isso aqui, gente. E talvez aí na perda da sua casa tenha, onde você mora, depois você comenta aqui, se perto da sua casa, aqui no Brasil, tem essa terra preta aí. Aqui perto de casa tem muito dela, muito mesmo. Cara, muito, bastante. Aqui, a marcação das tribos indígenas, olha o solo como é que é. É preto, tá, pessoal? Apesar de estar meio avermelhado, mas é solo de terra preta da Amazonas. Da Amazonas, olha aí, ó. Mais terra preta para você, para você entender o que nós estamos falando sobre isso. Olha aí, ó. Aí está explicando aqui, ó. Olha aí, ó. Onde encontramos a terra preta? Na Amazônia. Olha aí, ó. Amazônia. Aqui, ó. Terra preta do índio, Tupi, é um tipo de solo encontrado na região amazônica, que provavelmente foi modificada pelo homem. Tá vendo como é que o negócio é sério? Tá vendo? Como é que o negócio é sério? Olha aí, ó. Terra preta é intensamente fértil. Tá vendo aqui, ó. Intensamente fértil. É rica em matéria orgânica, em decomposição e nutrientes como nitrogênio, potássio e fósforo, essenciais para a agricultura. Nós somos, nós somos, nós somos a semente do Pai aqui na Terra. Então, ele criou do pó da Terra, da matéria orgânica, da Terra, ele criou Adão. Criou Adão um ser forte, um ser poderoso. Então, do pó da Terra, o Senhor formou o ser humano e o Senhor soprou o nariz dele em uma respiração de vida. Assim, ele se tornou um ser vivo e depois o Senhor Deus plantou um jardim do Éden, é onde nós estamos, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. Então, ele pegou o pó daqui, criou Adão e de Adão, ele plantou um jardim, que era todo esse território que nós estamos vendo aqui, que compreende toda a América do Sul, aqui é o paraíso, e aí colocou o homem para cuidar desse jardim. E essa história, ela foi tendo modificações, porque o homem foi destruindo tudo o que o Pai criou. Mas se a gente vai contar numa outra história, porque nós queremos falar sobre isso aqui, pessoal. O título está ligado, está em torno disso aqui, Livro Apócrifo, Livro Apócrifo, depois de haver, depois, vamos voltar para o assunto, depois de haver Caim, descido a terra do solo escuro e seus filhos ali se multiplicado, existia dentre ele, cujo nome era Gernum, filho de Lameque, o cego, Gernum, Lameque, que matou Caim, tá, pessoal? Caim morreu. Tem gente que diz Caim não morreu. Caim morreu. Claro que Lameque recebeu uma maldição por causa disso. Então, esse Lameque matou o Caim e ele teve um filho, tá vendo aqui, dentro, cujo nome era Gernum, filho de Lameque. Então, Lameque era filho de Lameque, Gernum, era filho de Lameque, aquele que matou Caim. Mas quando este Gernum, olha só o que aconteceu com este Gernum, vou aumentar para você ler comigo, mas quanto a esse Gernum, Satã veio em sua infância e ele fizera diversas trombetas e trompas em instrumento de corda, símbolos e saltério, liras, arpas e flautas, tocava o tempo todo, em toda hora. Então, música, as músicas que nós ouvimos hoje são instrumento de Ra, Satã. Toda música que você ouve hoje tocar, a frequência dela, ela invoca espíritos malignos. Uau, Denilson, o que ele está falando? É isso? Esse Gernum aprendeu a essa frequência e ao tocá-la, então, essas músicas que vocês ouvem nessas rádios, o negócio é sério, pessoal, essas músicas que você ouve, não é só música que você ouve de rádio popular, não. Músicas evangélicas também. Aliás, principalmente as músicas evangélicas, que estão todas, todas, 99,9% influenciada por esse cara aqui. Apesar de ser bonita, apesar de ter tons que fazem você chorar, mas elas estão influenciadas por esse cara aqui. Então, ao tocá-la, ao tocá-lo, Gernum quando tocá-lo, Satã entrou neles e assim que eles ouviam-se belos e doces sons. Pessoal, pensa direitinho. Quando você entra numa igreja, que lá tem um fundo musical de oração, não é? Não é emocionante? Quantas músicas aí que emocionam você? Que toca a tua alma? Porque a música, ela toca a alma. Denilson, mas você quer falar sobre... Não, eu quero falar sobre o Caim, sobre a descendência do Caim e o que eles prepararam para o mundo hoje que nós estamos vivendo. Então, esses doces sons, quando o pastor coloca aquele fundo musical, tu vê que eu não faço as minhas trilhas aqui, eu não utilizo de som nenhum. Mesmo porque o YouTube é muito chato com esse negócio de som, de fundo musical, para não dar direitos autorais. E ainda bem que assim vocês me ouvem com atenção. Vocês não precisam ouvir fundo musicais para tocar a sua emoção. A palavra toca em você. Então, esses doces sons que arrebatavam o coração. Então, quando esse cara coloca um fumpade, coloca um som na igreja, um pastor, ou quando um centro espírita bate os atabaques, quando o baile funk toca o som, quando a vaquejada coloca lá no palco, lá o cantor, eles têm que inflamar as pessoas através do som. E assim, Satã utilizou o som porque ele era maestro do coro angelical. Ele sabia que os tons agradavam ao pai. Então, ele reuniu grupos e mais grupos para tocá-lo. E quando eles tocavam, agradavam muito aos filhos de Caim, que se inflamavam com o pecado entre si e ardiam como fogo. E quando Satã inflamava seus corações, que você tem que ser excitado para você ter coragem. por exemplo, rock, funk, melody, MPB, todos esses tons que deram essa nomenclatura estão ligados à emoção das pessoas. E é muito forte o que eu estou falando para você. Quando eles se reuniam, ou seja, quando ele ia para os shows, o que acontece nos shows? Tivemos agora um show há pouco tempo aqui no Rio de Janeiro que foi cercado de luzes, rituais e sons. por que isso? Porque esses sons eles invocam esses espíritos de Rio de Janeiro e a descendência de Caim tinha por hábito fazer tomar essas atitudes. Não era porque a música é do mundo, a música é do cão, existe as músicas de Deus e a música do tom. Não. O tom, preste atenção, pessoal, eu estou falando do tom, aqueles hats, ondas mega hats do tom. A música ela toca em uma frequência. Pesquisem para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu não estou falando propriamente aquilo que você já sabe. Eu estou falando bem diferente daquilo que você já sabe. Então, o grupo se reunia, mais e mais grupos para tocá-lo. Quando eles tocavam, agradavam muito aos filhos de Caim que se inflamavam com o pecado entre si e ardiam como fogo. Enquanto Satã inflamava, Satã inflamava seus corações um para com o outro e aumentava a paixão entre eles. O sexo aumentava. Satã também ensinou a Gernum a tirar do cereal uma bebida forte. Gernum usava para reunir grupos e mais grupos em casas. Olha aí, preste atenção, pessoal. Então, deixa eu concluir o que eu vou falar para você. O Rassatan tem várias maneiras de querer destruir a humanidade. Várias maneiras. E uma dessas maneiras que ele faz para iludir e enganar as pessoas é através para criar uma sensação de bem-estar. O que eu vejo hoje, eu, Denilson, vejo nas pessoas no mundo? Tipo assim, elas não estão nem ligando para nada. Elas estão caminhando para o abismo, mas elas preferem estar numa roda de samba, num bar, num botequim, primeiro bebendo bebidas alcoólicas, que essas bebidas aí fazem com que o camarada, a bebida, eu sempre falo para você que um dos ingredientes das cervejas é o lúpulo. E o lúpulo, gente, ele é da família da Cannabis Papola, ou Papola Cannabis, se vocês não sabem o que é, pesquisem, por favor. É entorpecente. É entorpecente. Então, quando a pessoa junta essa fusão entre o álcool, o álcool não, aquele elemento lúpulo da planta, quimicamente, e a música cria uma ação explosiva no homem, primeiro levá-lo a alguns, a loucura, a sair do seu estado normal. eu observo todas as sextas-feiras, quando diz sextou, eu fico observando as pessoas, elas querem ouvir um barulho, elas querem ouvir uma música, porque a música atrelada com a bebida forte vai dar passagem para esses espíritos estarem aqui na Terra. E o principal dessa história toda é vocês saberem que Adão era preto, que a Terra preta em maior quantidade que tem no mundo é aqui na Amazônia, que o Brasil é todo o Brasil, é a Amazônia, que Caim morou aqui, que Abel também esteve aqui, e que Noé esteve aqui, e que um monte, um monte irmão, não é aquele monte que você vê lá no Oriente Médio, não é, deve ter um monte aqui no Brasil ou aqui próximo América do Sul que vai representar de onde Noé fez essa arca e fugiu para o Monte Ararate e de lá vem recriando toda a terra da Europa para cá. Então aqui, gente, já existia há muito tempo. Espero que este vídeo possa te ajudar na sua pesquisa, tá bom? Hoje, 19 horas e 15 minutos, nós estaremos com o nosso amigo Jailson na nossa live de segundas, quartos e sextos e você é o meu convidado. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e se você puder e se você quiser, se inscreva no nosso canal. O nome do canal é DRM Rodrigues, o canal dos livros apócrifos. Que todos tenham um ótimo dia e vamos em frente, pessoal. Tchau! 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 Tchau!